Amargurado, assim. Mais alto. Mais alto. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Você. Talvez com outros três amiguinhos tenha sido. Dizendo o quê? Dizendo o quê, pessoal? Dizendo ainda que nunca vou me acordar. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreses, o meu desejo é que vivas melhor. Você. Vai com Deus. Sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar.